Olá pessoal, bem-vindo ao canal Carro Elétrico. Hoje eu vou mostrar para vocês o carregador portátil de maior potência, maior amperagem e kW. E além disso, ele tem a função de aplicativo. Você controla via celular a configuração de amperagem e kW, liga e desliga através de aplicativo. Além disso, eu vou mostrar também a minha infraestrutura elétrica que eu instalei recentemente. Então pessoal, sobre o carregador portátil, nós temos aqui o carregador de 32 amperes, tomada industrial, chuco. E aqui nós temos, ele é da marca Feyre, e a corrente ajustável aqui. Programação dele, você pode definir quantas horas que você quer carregar. E além disso, o que vem nele? Nós temos um adaptador, aqui também chuco, adaptador, com uma saída de 20 amperes para você carregar em outros locais que não tenham essa entrada. Então, por exemplo, se você não tem isso daqui, mas a infraestrutura está adequada para carregar maior amperagem, você pode utilizar outros tipos. A espécie adaptadora é uns R$100 a mais no entorno disso, então você pode vir aqui e conectar. Meio ruim para conectar. Bom, conectou, então você pode utilizar o carregador para carregar em uma comada de 3 pinos convencional. Certo? Só se você conectar na tomada. Aqui no caso eu vou mostrar. Vou tirar. Aqui. Ele é meio ruim para tirar mesmo. Aí. Bom, tirei. Aqui. Olha só. E vou. Agora eu vou mostrar o carregamento. Deixa eu pegar aqui. Ele vem com uma bolsinha. Da marca FaiRam. Você pode aqui pôr vários objetos dentro. O carregador cabe inteiro aqui dentro. E vem também com o manual. O manual aqui são oito folhas. Ele mostra as características e como que instala o aplicativo. Esse modelo aqui, esse modelo, o aplicativo dele chama Tuya. Tuya Smart, que é semelhante às câmeras de monitoramento. Certo? Então nós temos aqui o carregador. Certo? Vou conectar ele aqui na infraestrutura. E a respeito aqui da instalação. A instalação, eu coloquei um cabeamento com maior espessura. 6 milímetros. E aqui eu coloquei um voltímetro também. No quadro de disjuntor aqui da marca WEG, eu tenho aqui, no quadro de energia, o disjuntor. Com as configurações. Como esse modelo, ele é 32 amperes, eu coloquei maior. Aqui ele é 45, né? Para ter uma margem de segurança a respeito disso. Aqui ele está ligado, né? Eu posso ligar e desligar. Certo? Aqui ele está ligado. E vou conectar aqui essa ponta do pino. Ela fica na mesma ponta desse pino aqui, onde está meu dedo. Então eu vou vir aqui. Ó, encaixei. Pronto. Agora, nós estamos inicializando o equipamento. Por padrão, ele está aqui em 32 amperes. Aqui, Goiânia e Goiás, nós estamos com 220 volts aproximadamente. Essa corrente, onde está escrito 32 amperes, ela é ajustável. Olha só, eu posso mudar. Foi para 8 amperes. 10 amperes. Até 10 amperes. Quando você não tem uma estrutura dessa robusta, como a aeroperagem, você pode usar em qualquer tomada que eu mostrei nos vídeos anteriores. Acima disso, 13 amperes, 16 amperes acima, você precisa de ter um cabeamento com maior espessura, com maior robustez, para ter uma margem de segurança e não aquecer seu equipamento e ter risco de incêndio. Então, aqui, em 13 amperes, você pode aumentar, 16 amperes, 25 amperes e 32 amperes. Aqui, ainda não liguei o carro, vou ligar. Observe aqui no canto, que está aparecendo o Wi-Fi. Eu já conectei anteriormente e configurei o Wi-Fi. Em seguida, eu vou mostrar as funções do aplicativo. É bem simples, basta você emparelhar com o Bluetooth, ativar o Wi-Fi e usar o aplicativo lá, chama TuiSmart. Então, está aqui, ele está conectado. Observe aqui no voltímetro, que ele está zerado, 220 volts e zerado. Ok? Vou tirar o cabo agora. Então, eu vou vir aqui, vou tirar o cabo, estou removendo. Tipo 2, o carregador. Aqui, esse cabo é de 5 metros. Aqui, vou colocando o carro. Só lembrando que 99% dos carros elétricos aceitam esse tipo de carregador. Corrente alternada, tipo 2, certo? Ó, reparem o barulho que foi feito agora no carro, que ele iniciou a carro. Aqui é o carro Kaoa Cherry Icar. Então, aqui, ele está carregando. Vamos continuar. Aqui, no voltímetro, olha só. Ele está aparecendo aqui, ó, 215 volts e 14.8 amperes. Continuando. Então, aqui, ele está recebendo 15 amperes dos 32, certo? Já foram, aqui, ó, já foi 1 minuto e 45 segundos de carga. Ele está carregando a 3.5 kW, que é o resultado da multiplicação, aqui no caso, agora, 215 volts vezes os 15 amperes, que dá os 3.25 kW. Então, só lembrando que esse carregador, ele chega a 7, então ele está aproximadamente a metade da potência. Se a bateria tivesse ali 10, 20%, ele estaria carregando no 7, aqui ele está carregando na metade, porque está acima de 90%. Aqui são as características do carregamento, né, ou do carregador, que é bivolt, de 110 a 220 volts, até 7 kW e até 32 amperes, certo? Esse tipo de carregador aqui, até agora o que eu mostrei, ele é semelhante aos vários carregadores que tem no mercado, né? Os que possuem tela, né? Possuem tela, corrente, a amperagem ajustável, certo? O que diferencia? Aqui, porque ele tem a potência maior, chega até 32 amperes, ou 7 kW, e além disso, ainda tem a função de você utilizar o aplicativo Wi-Fi. Por exemplo, os carros que você não consegue monitorar online, que é o exemplo do carro Cherry Car. Jack, EJS1, o Kwid, você não consegue saber como que está, como que foi, o tanto que foi entregue de carga para o seu carro. Por exemplo, você deixou o carro carregando aqui, foi embora, foi fazer outra coisa. Que tanto que foi entregue? Daqui a quanto tempo vai terminar essa carga, né? Você, a vantagem desse tipo de carregador é que você sabe o tanto que foi entregue, certo? Então, esse é um recurso valioso que eu descobri, não vi ninguém falar a respeito disso, né? Que ele tem a função Wi-Fi, e eu vou mostrar aqui no celular agora, como que acessa esse aplicativo. Isso, ele vem junto, esse acessório, para você pregar aqui na parede, olha, está fixo, certo? Que ele vem junto para você poder fixar. Então, aqui agora eu vou acessar o aplicativo, vou mostrar para vocês as funções que tem no aplicativo. O aplicativo ele chama Tuya Smart, que é o mesmo, tem no Play Store, Apple, as principais lojas de aplicativo. Já instalei ele. E aqui, no caso, a configuração dele é bem simples para adicionar. Basta vir em adicionar. Você ativa aqui, olha, a função adicionar dispositivo. Ativa o seu Bluetooth. Ativou o seu Bluetooth, está conectado ao Wi-Fi, ele vai emparelhar. Após o emparelhamento, que é bem simples, ele vai aparecer aqui, foi emparelhado com sucesso. Ele vai pedir a senha do seu Wi-Fi da sua casa, do seu local. Então, pessoal, sobre o aplicativo. Então, já entrei, já configurei, bem simples, basta ativar o Bluetooth. Aqui eu tenho as principais funções dele. Está agora a 213 volts, carregando a 15.1 amperes. A temperatura aqui do equipamento está a 41.9 graus Celsius. Já foi entregue para o carro 0.3 kW. Tempo de recarga, 0.1 horas de recarga. E está na potência de 3.2 kW. Da metade da potência, ele chega a 7 kW. E aqui, 32A significa 32 amperes. Você pode clicar aqui nos 32 amperes e ajustar, olha só, vou ajustar a amperagem da carga. Está carregando a 15, então vou colocar menos do que 15. Por exemplo, padrão residencial das tomadas. Um local que você não pode usar amperagem para não ter o risco de incêndio. Você configura a 10 kW e confirma. Olha só, ele fez um barulho ali. Vamos comparar agora com o aparelho. Olha só. Então pessoal, vocês viram que eu pausei o vídeo porque ele deu uma falha. Quem sabe faz ao vivo. Então, fui descobrir qual que era essa falha que aconteceu. Quando eu alterei de 32 para 10 amperes, ele deu uma falha. Eu fui lá no cabo, lá no carro. Tirei e conectei de novo. Nesses equipamentos informáticos, basta você reiniciar, né? Desconectar e conectar novamente. Olha só, configurei 10 amperes. No aplicativo está 10. E também no carregador está 10 amperes. E está agora 2 kW carregando. Tanto mostrando aqui no carregador. Os 2 kW tanto aqui no aplicativo. Também está lá os 2 kW carregando. Ele está a zero, mas no aplicativo aqui ele está... Desculpa, no carregador ele está mostrando os 2 aqui. Porque ele não atualizou ainda. Então, a vantagem de você utilizar o aplicativo é que você pode controlar essa corrente. O mais interessante ainda, porque ele mostra a quantidade de carga entregue. Olha só. Ele está zerado aqui porque eu acabei de zerar. Vou iniciar. Vou aumentar aqui a amperagem. Aumentei para 32 amperes. Aqui ele está recebendo os 15 amperes. Tanto aqui no aplicativo, quanto no voltímetro aqui em cima. E no carregador também os mesmos 15 amperes. Também todos estão compatíveis e de acordo. Então, como ele mostra a quantidade de carga entregue. Por exemplo, o kW Cherry Car. Você não tem esse acompanhamento online. Através do aplicativo você tem. Se você chegou lá com 60 km, que corresponde aproximadamente 20% de bateria do carro. Você quer chegar em 100%. Você não sabe em que momento que deu 100%. Basta você acompanhar quando ele aparecer ali os 30 kW do carro. E ele parar de receber corrente. É porque chegou em 100%. Ou, por exemplo, ele entregou 10 kW na energia entregue. Ele vai constar lá 10 kW H. Então, você faz uma regra de 3. Então, quer dizer que adicionou no carro mais 33% de carga para o carro. Então, nesses cálculos básicos, numa regra de 3 simples, você sabe o tanto que foi adicionado de energia no carro. Remotamente. Sem você estar ao lado do equipamento. Você pode estar em qualquer lugar. E, quando terminar a recarga, ou a pessoa tiver que usar o estacionamento, tiver qualquer outro motivo que tenha que retirar o carro, você pode desligar remotamente. A pessoa pode remover na mão. Ou, você pode vir aqui e... Então, pessoal. Eu tive que pausar porque passou uma moto aqui, um barulho bem alto. Então, ele está carregando aqui. E, para você pausar, você pode desligar remotamente o carregamento. Basta vir aqui e a função stop. Observem. Esse barulho que foi feito agora, foi feito aqui no carregador e lá no carro. E pausou, parou o carregamento. Está zerado. Observem aqui no aplicativo e no carregador. Está parado. E aqui também no voltímetro, aqui em cima, no voltímetro, a amperagem está parada. Está zerado ali, zero amperes. E, da mesma forma que está ali desligado, você também pode vir aqui no aplicativo, não precisa estar no local, e startar, iniciar a recarga. Você pode pedir para algum parênteses, alguma pessoa, e iniciar. Olha, fez um barulho aqui. Observem. Ele já está carregando o carro. Então, você pode ligar e desligar o carregamento livremente, configurar o tempo de recarga e acompanhar remotamente a carga, caso o seu carro não tenha esses recursos. Então, sobre as porcentagens do carro, você pode acompanhar via aplicativo, online. E no BID Dolphin, tem um recurso que você verifica em ativo do carro, online. Qual a porcentagem que está carregado o carro, e controlar isso remotamente. Nos outros carros que não têm esse recurso, foram os primeiros três carros de entradas. Kao, Cherry Car, Jack EJS1, Equid, Equid elétrico. Se você utilizar esse tipo de carregador, você vai conseguir monitorar e ter o controle remotamente do seu carro, ok? E mais informações, entrem no grupo do Telegram. Está aqui na descrição do canal. Eu posto lá o link de acesso para as pessoas, se quiserem adquirir o produto. E também, nós já estamos ali próximo de 60 integrantes, interagindo diariamente. Para a gente trocar informações a respeito sobre os carros elétricos aqui no Brasil. O grupo chama Carro Elétrico Brasil. Está aqui no link da descrição. Para a gente interagir e compartilhar informações. Por quê? Quando você adquire o seu carro, vendedor e concessionário, não tem esse conhecimento que nós temos. Estamos repassando aqui, né? Além de nós aqui, que são os entusiastas no assunto, temos também os diversos especialistas a respeito. Comentando e trocando dicas diariamente a respeito do assunto, certo? Tem também o site forumve.com, que é o Fórum de Veículos Elétricos. Lá tem um catálogo de diversas informações sobre carro elétrico. Está aqui no link da descrição também. Vocês podem lá buscar, de acordo com o seu assunto, né? E, qualquer dúvida, estamos lá no Telegram para compartilhar as informações e interagir. Então, pessoal, eu descobri aqui no final do vídeo como que ajusta para 32 amperes, no caso do carro Kao Cherry Car. Observe aqui que ele está a 15 amperes. Ok, né? 14.9, 15. Aí, agora, quando eu aperto aqui o botão travar do carro... Ó, vou apertar, ó. Apertei. Olha aqui no aplicativo e lá no voltímetro. Subiu para os 30 amperes. E eu descobri só depois, no final do vídeo, olha só. Ele não chega a 32, né? Chega a 30.5, mas está bem próximo de 32 amperes. Ó, 6.4 kW. Essa potência aqui é a mesma dos all-box, certo? Então, aqui, o que ele está carregando agora. Os all-box aí que o pessoal compra aí, em torno de 4, 5 mil ou mais, né? O BID do pessoal entregou os all-box, né? É essa potência que carrega, né? A maioria dos carros elétricos, né? Vamos dizer assim, 99% dos carros elétricos até 7 kW. Corrente alternada é essa potência aqui que entregue. Então, essa diferença, inclusive, a respeito da diferença de preço. Essa diferença de preço, um equipamento aqui que você gastou, nesse caso, esse, de 1.400 reais. Tem outros aí nos sites com menores valores também. Você consegue uma solução com o menor valor possível, né? Gastando em torno de 1.000 reais. Esse daqui, no caso, um pouquinho a mais. Mais a mão de obra e infraestrutura, né? Essa minha infraestrutura, eu gastei 1.000 reais de fiação, né? Fiação, quadro de energia, disjuntor, foi 990 e poucos reais. Mais a mão de obra do eletricista, né? Foi 350 reais. Então, aí, uma solução aí de 2.000 a 3.000 reais. Você consegue entregar pro carro aproximadamente 32 amperes, carregando a aproximadamente 7 kW. E não precisa fazer todo aquele investimento robusto. O pessoal aí já viu muitos gastando 10, 12, 15 mil pra colocar a estrutura de parede, né? Sendo que um portátil você consegue entregar o mesmo, a mesma energia, a mesma potência para o carro num valor bem inferior, né? De 2, 3 mil pra 10 mil, né? É uma diferença aí significativa. E os carros, né? Igual eu descobri agora por último. Basta você destravar. Ó, destravou. E... Travou. Ele vai reduzir a amperagem e aumentar. O carro, o Cherry Car, ele faz esse barulho de travamento no carro. Ó, acabou de fazer o barulho. Quando ele ultrapassa os 16 amperes, ele faz esse barulho e entrega toda a potência pro carro, né? Faltou isso daqui, né? Travar o carro. Tá isso daí, pessoal. Acompanho lá no grupo do Telegram. A gente interagiu, né? Vocês não vão conseguir essas informações em concessionárias, né? E a intenção do grupo é essa. Link aqui do grupo e dê o seu joinha. Compartilhe o vídeo. Obrigado, pessoal. Acompanho lá no grupo.